Depois que você assiste esse filme do Mario que saiu recentemente, tem vídeo aqui no canal sobre ele inclusive Eu aposto que passou pela sua cabeça também, porque passou muito pela minha durante o filme e principalmente quando ele acabou Passou pela minha cabeça a ideia de ter um multiverso da Nintendo nos cinemas E cara, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre o meu pensamento sobre isso tudo Mas antes, preciso pedir pra você, por favor, se inscreve aqui no canal rapaziada Deixa o like também, comenta aqui embaixo o que você achou do filme do Mario O que você pensa também sobre o multiverso da Nintendo nos cinemas Ah, e também agora eu vou começar a pedir, se você quer saber um pouquinho mais da minha rotina, um pouquinho mais da minha vida Eu ando postando muita coisa lá no meu Instagram também, então segue lá É arrobalordemarucus, tá aqui embaixo se você quiser ler e botar lá no Insta, enfim, segue lá E enfim galera, depois que você sai da sessão do filme do Mario, meu, esse filme do Mario foi incrível Eu simplesmente preciso falar disso de novo 10 de 10 pra mim, pelo menos 10 de 10 É inegável que fica um gostinho doce ali na nossa boca de quero mais E mano, durante o filme e depois, após o final desse filme, né E conversando com meus amigos também A gente chegou no pensamento que, cara Imagina que incrível seria se a gente tivesse um filme de The Legend of Zelda, por exemplo Cara, como é que seria um filme de Zelda? Porque a lore de Zelda é uma das lores mais assim, que eu acho Mais profundas da Nintendo, inclusive mais dark, né? Tem aspectos muito assim, profundos na saga, em toda a saga de Zelda E se tem uma coisa que não falta pra Zelda, é narrativa pra ser contada Assim como Metroid também, assamos mano, histórias absurdas também contadas durante todos esses jogos dessa franquia linda que é Metroid Cara, Pokémon, nesse estilo de animação que saiu esse filme do Mario Seria simplesmente perfeito, absolutamente magnífico Mas eles insistem em fazer filmes híbridos com seres humanos Essa ideia pra mim é uma ideia que eu não gosto muito Inclusive em Sonic a gente tem um exemplo muito recente disso, né Os dois filmes do Sonic Eu não vou dizer que eu não gosto, eu gosto dos filmes de Sonic A gente teve também em Detetive Pikachu Esse modo híbrido de tratar animado Feito em 3D, modelado, animado Com o mundo real E cara, esses três filmes, inclusive Sonic 1, Sonic 2 E por fim, o Detetive Pikachu São três filmes recentes que eu aprovo Eu curto muito, até indico, assistam São filmes muito bons Não são filmes ruins Eu gosto muito deles Mas eu prefiro Se é pra você adaptar games, cara Por favor, adapte dessa maneira aqui Como foi com o Mario Eu imagino que você também imagine dessa forma Pense dessa forma Comenta aqui embaixo se tu pensa que nem eu Mas, cara, pra mim em games eles não precisam Assim como acontece em animes também Pra mim é a teoria do live action, cara O live action, ele é Sim, ele é necessário em alguns momentos Em algumas obras Existem certas obras que dá pra se adaptar Mas existem outras obras, cara Que simplesmente não dá pra tu levar Pro mundo real Pra mim, Mario é um exemplo claro disso Tanto que a gente teve um exemplo dos anos 90 Tentaram fazer um filme todo Com atores reais, vida real Mas, enfim Flopô, foi ridículo O filme é muito ruim, inclusive Se você quiser assistir pra tirar dúvida aí Tá na internet aí Existem jogos que, inclusive Preciso fazer até um adendo Existem jogos que dá pra fazer Filmes que realmente Com pés no chão Por exemplo, Metal Gear Metal Gear daria uma saga de filmes aí Absurdos assim Nível assim Missão Impossível Porque a lore de Metal Gear também É uma das lores mais Recheadas do universo dos jogos Sou muito fã de Metal Gear Inclusive, mas Eu sei que daria uma saga de filmes assim Absurda Nível assim Pra fazer uns 5, 6 filmes, cara Porque a história de Metal Gear é vasta É vasta Muito vasta Só que isso tudo Pra isso tudo acontecer Precisa ser bem adaptado A gente tem um exemplo também recente De Resident Evil Que é, inclusive Uma saga de jogos Que tentaram E tentam até hoje Adaptar pros cinemas E nunca adaptam Da maneira correta, cara A gente teve essa saga de filmes aí Da Mila Jovovich Enfim, é uma coisa assim O nome dela Mas são filmes que eu não gosto Eu tentei assistir também Eu não curto E pra mim são filmes baseados em jogos Que não deram certo Os filmes de Resident Evil Inclusive, teve recentemente O de Volta a Marcon City Mano, que bomba Quando eu vi no cinema Foi horrível Eu nem sou fã de Resident Evil Pra falar a real pra vocês Mas pra mim Adaptaram de um jeito pior ainda E eu acho que A maioria das pessoas Também pensam nisso Porque Tanto as críticas E tanto as pessoas Que eu acompanho no YouTube Que curtem Resident Evil Também odiaram Falaram que foi adaptado De maneira porca Existem certas adaptações Que sim, dá pra você fazer Filmes e séries Em universos reais Por exemplo A gente tem The Witcher The Witcher é adaptado De forma real Até então com o Henry Cavill Só que agora vai ter A troca do ator do Geralt E pra mim É uma boa adaptação A série de The Witcher Pode ter um erro aqui ali Mas é um universo Que funciona no mundo real Halo também A série Eu não assisti ainda Eu sou muito fã Da saga Halo Inclusive de Xbox Mas a gente viu na série Pô, deu certo também Pelo que tudo indica Deu certo O live action O 3D Da vida real Só que universos Como o Mario Cara Não dá pra tu ter Na vida real Sonic também não Desculpa Se tu é fã Dos filmes do Sonic Eu também sou fã Não se ofenda por isso Mas pra mim Os filmes de Sonic Eles funcionariam Muito mais Muito mais Muito mais Se eles tivessem Sido adaptados Assim como o Mario foi Em um universo Como a Illumination Construiu Um universo animado Um universo carismático Um universo ali Com Green Hill animada Um universo assim Que meu A modelagem dos personagens É muito bem feita É um nível assim Absurdo Não critico isso também Mas pra mim Se funciona Com a vida real Em live action Meu Funcionaria 10 vezes mais No universo animado E digamos que Cara Posso até ser polêmico Mas eu acho que Até faria mais bilheteria Porque atrairia muito mais O público infantil Do que já atraiu Esse filme do Sonic Porque eu lembro que Na época que Sonic 1 Lançou por exemplo Teve muito Uma pequena polêmica De alguns pais Falando que não iam levar Os filhos no cinema Pra assistir Porque tinha algumas Piadas mais pesadas Por parte do Sonic Coisa que a gente não vê No filme do Mario Por exemplo Que é um filme que adapta O sentimento Inocente ali Que a gente tem Em toda a saga Mario Dos personagens E tudo mais Mas enfim Só imaginem agora O mar de possibilidades Que a Nintendo No caso tem Que ela pode fazer Colocando uma saga Cara Imagina quantos filmes Daria a Zelda Imagina a gente ter Um Majora's Mask Adaptado pra um filme A gente ter um Ocarina of Time Adaptado pra um filme Imagina a gente chegar No apoteótico Breath of the Wild Adaptado pra um filme Cara Ia ser simplesmente um animal E eu vou mais longe ainda Eu acho que nem Nem só apenas Zelda Tem uma história muito boa Até a Luigi's Mansion Cara Que é do Luigi Pô Luigi é muito massa Luigi's Mansion É um jogo muito divertido Imagina um filmezinho De terror Muito fofo Cara Feito pela Illumination E cara Luigi's Mansion Tem um plot muito legal Os jogos inclusive Daria pra adaptar Muito bem num filme Cara E eu vou até mais longe ainda Imagina um filme De Animal Crossing Esse jogo aí Eu não joguei Mas eu sei que ele é Um baita fenômeno Na internet Tem muita gente aí Que curte esse jogo Que joga e fala abertamente Que é fã e tal E esse jogo inicialmente Ele foi lançado pela Nintendo Buscando e visando O público infantil Tanto que o jogo Ele é totalmente infantilizado Só que meu Ele conseguiu angariar O público adulto Nossa O público adulto Que eu vejo hoje em dia Que é fã de Animal Crossing É bizarro É loucura Então assim A Nintendo agora Com a bilheteria de Mario Mario já vem quebrando Todas as Todas não né Mas vários recordes Inclusive desbancando Até Frozen Desbancou até Frozen 2 Se eu não me engano Como a maior estreia De um filme animado Da indústria O que aconteceu com Mario Pra mim É uma coisa assim Muito legal Muito boa Pra indústria E abre um precedente Muito legal pra gente No futuro De que os filmes de games Eles estão começando A voltar a dar certo A gente teve esses exemplos Recentes de Sonic Que deu certo Sonic 2 Que deu certo Mario agora Detetive Pikachu Que adaptou Pokémon De uma maneira muito legal Antigamente a gente tinha Muito flop Em filme de jogo Ultimamente vem saindo Muita coisa legal A série de Halo A série de The Witcher Vem sendo bem aclamada Por enquanto Então cara Eu não vejo nada de errado Se a Nintendo falasse Meu Bora fazer Um universo compartilhado Não Universo compartilhado não né Pelo amor de Deus Porque se fosse um universo Compartilhado da Nintendo Eu gostaria Porque podia culminar Num filme do Super Smash Bros Misturando todo mundo Numa batalha final Mas Eu quero universos assim Separados Mas meu Feitos pela Illumination Imagina se fosse Pela Illumination Nossa Ia ser tudo Com uma qualidade absurda Mas Imagina cara Uma saga de Zelda No cinema Desculpa cara Mas Zelda é muito massa A lore de Zelda É muito rica E daria uma saga De filmes nível Harry Potter assim Em questão de volume né De filmes Oito filmes Nove filmes de Zelda Facilmente Facilmente Com o tanto de história Que tem Twilight Princess Wind Waker Isso por fora Que eu falei Majora's Mask Ocarina of Time Enfim O futuro que a Nintendo Pode trilhar nos cinemas É brilhante Com certeza Pode Meu Inclusive cara Eu quero que você comente Aqui embaixo Qual obra que você gostaria Que a Nintendo Adaptasse para um filme Que a Nintendo Junto com a Illumination Ou com outro estúdio Fizesse um filme Para os cinemas Comenta aqui embaixo Se você quer Alguma adaptação Inclusive comenta aí embaixo Também Sem ser da Nintendo Se tem alguma saga De jogos Que você queira Que seja adaptada um dia A minha É Metal Gear Sou muito fã Ia ser absurdo Meu filme de Metal Gear Mas enfim Rapaziada Tamo junto Espero que vocês gostem Nesse vídeo Comenta aqui embaixo Compartilha com seus amigos Não esquece de se inscrever Por favor Isso dá uma ajuda absurda No canal E claro Não deixa de me seguir Lá no Instagram ArrobaLordemaru Que está aqui embaixo Beleza Tamo junto Rapaziada É nóis E claro É nóis Se inscrever